Eita caralho, eita se chama! Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade É só tapar de qualidade, só tapar de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Gangue, gangue Nós vamos se habituando, é que o Caldeirão com o som é diferente Boa noite aí garoto Minha vida é história de um detento, como se fosse um diário Você não entende, o que eu trago aqui dentro Por isso que quando eu rimo, garanto que não é bacana, teu sangue derrama Minha vida é diário de um detento, tua vida é diário de um banana Vamos ver se você acompanha, por isso não sei se eu tô rindo ou se nós gargalha Batalha contigo é chato, porque meu mano você é palha Você não tá entendendo que eu sou um pirata, sou chaveu de palha Sua cima é mais sem graça que sua bonota e sim a bata tá palha Por isso mesmo que eu já te batendo, falando que você não é o irmão E agora no final disso tudo, eu tô fazendo minha refeição Meu caminho é reto, meu caminho não é torto Parece que eu esqueci uma palavra, mas é porque eu não quero chutar esse cajum morto Mas tudo bem que eu cheguei fazendo improvisação E com certeza provo que rimando sendo é bom E eu vejo que aqui cê é cuzão É que o Gui é tão ruim, é tão ruim pior que estou gol 9 com feijão Aí é foda, mas tudo bem que eu faço de freestyle Com certeza na batida é que eu faço rimando só um mero detalhe Tudo bem que eu faço rimando Aqui mano você só dá falha É que rimando você é mal fraco A sua cima é só fogo de palha E não é batata, faço freestyle de fato E maquiando eu não me mato Com certeza na batida acabo com a sua vida Porque rimando eu já te mato É cajum morto Só rimando que eu sou singelo É que eu sou negrão igual magrão Eu não sou cajum morto, cajum caramelo E aí família Vamos votar certo Só pra gente decidir um bagulho Aí por ordem de rima família Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho Diferentemente barulho Os barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck E aí Caldeirão Sério mesmo mano Nós estamos nos sentindo enjaulados com essa porra desse mic Vamos fazer sem mic nessa porra Faz barulho aí pra quem quer sem mic aí Vai ser com mic Isso que sabe Vai ficar morçado Quem quer com mic família? O que vocês querem? Levanta uma mão quem quer com microfone Rapidão Fechou Levanta uma mão quem quer sem microfone É isso Dá no Caldeirão filho E aí Abel Traz a caixa pra cá nossa Certo? Usa essa Vamos usar essa então Mata ele Mata ele Caracan Quer saber o que eu faço de fissaria que eu tenho métrica ? Com certeza na batida minha rima é reta É que a minha rima te efeta É cadeira onde cê parou na cadeira eléctrica Só que não funcionou mano, tô quente igual lava Não sei se cê percebeu, tô esperando, cê fala a palavra Não, você não me falou, por isso agora cê me deu seu pé É que você não tá na minha cabeça, na minha cabeça só ideia boa e meu boné Chão Percebeu que eu faço freestyle de improvisação É que secuzão, secuzão É, é, que aqui não é terra, mas eu te enterro nesse chão Cê não consegue parceiro, então você vai derrapar Tô esperando de novo a palavra, acaba no chão Você não tem pá, por isso meu mano, pra você ganhar da osso Nossos ancestrais tinham correntes no pé, hoje as correntes estão no pescoço Paralelepípedo Paralelepípedo, mas percebeu que eu faço, seu verso é inútil E com certeza esse que é o improvisado Fogo de Paralelepípedo, cê tem um flow quadrado Camisa, Paralelepípedo não é boda do mano, é retangular Por isso que infelizmente você não entendeu E agora cê não avisa, na verdade tua cara no final da noite Com derroca e estampada na minha camisa Regular Percebeu que eu faço o verso que eu vou te matar E aqui eu vou te ficar É que burro é muito ruim, isso é um pronome regular Você só deu defeito, é a camisa que tá aqui, se eu sofrer um nome regular você é o pretérito imperfeito Terceiro! 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 E aí, vamos mandar boas vibrações, certo? A gente começou meio tenso hoje, mano, o bagulho não é essa. Nós é família, união, sério, não é uma dita. Deixa eu precisar dar sangue, que esse é sangue, caralho. Aê, família, vamos naquela, sério, ó. Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! É que é nóis que caminha, essa que é a fita, e por isso que eu sigo na linha. E percebeu que eu vou te matar, pode pá, porque eu sigo aqui nessa filha. E percebeu que eu vou te ficar, faço pelo seu, pelo seu, aqui pela minha. É que na sua corrente tem hype, mas eu não faço essa porra por folhinha. Jamais é por folhinha, jamais é pelo seu hype. Jamais é pelos likes que tem no YouTube, jamais é por aquele like. Você me entendeu, meu parceiro? Você não entende a diferença? Eu não faço isso por like, nem por quem tá me assistindo, e sim pela minha crença. É que cê falou de Nike, eu faço free. Não, cê falou de hype, mas que eu vou cuspir. É que cê falou de like, eu faço free. É que cê só vive pelo hype, não é like, tá no like. Pergunta o que eu vivo, é você que sabe, então agora cê se cala. Então cala tua boca, não me aponta o dedo, se as contas cê não paga. Por isso que esse é meu guiés, antes de falar da minha vida, você precisa caminhar com os meus pés. É que cê é idiota, com certeza que nessa batida que cê é um boroca. Fala que eu não tenho caminhada, você é idiota. Quer falar que eu não tenho caminhada, filhão? É só olhar, assolado a minha bota. Concordo, caminhada você tem, mas agora nessa rinha, você ao invés de falar da tua própria caminhada, foco na minha. Por isso mesmo que tá apanhando, por isso mesmo que falta tua fé. Acho que teu bugu é João Bobo, eu bato, cê volta, eu bato, cê fica de pé. É que rimando aqui na batida, pode ir pra que rimando eu sou bom. É que cê bate e eu fico de pé, pode chamar de Charles do Bronco. Caralho, parça, faço freestyle e marketing, improvisação. É que você é cuzão, sou Charles do Bronco, seu jogo sai com cinturão. A referência é uma boa ideia, mas cê não empreendeu que você é cuzão. Charles do Bronco não fica de pé, até porque o jogo dele é de chão. Se você não empreendeu, pra mim você é um arrombado. Eu que te aplico a guilhote e não é, quando o árbitro vê você já tá pagado. Aí! Barulho nessa porra aí, caldeirão! Barulho nessa porra aí, caldeirão! Barulho nessa porra aí, caldeirão! Muito barulho quem gostou das imãs do Guri! Foco na votação, certo família? É isso, vamos só confirmar aqui. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Derick! Diferentemente, muito barulho quem gostou das imãs do Guri!